42 municípios foram pré-selecionados para a implantação de cursos de medicina por instituições privadas. A partir de agora, essas cidades vão receber visita de uma comissão que vai verificar a estrutura de equipamentos públicos e programas de saúde existentes no município. Caso a cidade não tenha sido pré-selecionada, o prazo para entrar com recurso é de cinco dias. Mais informações no site do Ministério da Educação.